O senador Teomario Mota cobrou ações do governo federal em relação à migração desgovernada de venezuelanos em Roraima e governo enviará força-tarefa para o estado nesta quinta-feira. Olá, nós usamos segunda e terça-feira a tribuna e cobramos do governo federal providências urgentes com relação à imigração dos venezuelanos no estado de Roraima. Roraima hoje virou um caos absoluto, tanto caos social quanto econômico. Não temos saúde, educação, emprego, enfim. O estado de Roraima está numa verdadeira calamidade pública. E o governo federal está designando para lá uma força-tarefa. Alguns ministros irão hoje. Fui convidado para ir, mas eu não tiro proveito da miséria de ninguém. Eu entendo que esses ministros, o governo federal, tem que dialogar com o governo estadual e com os governos municipais que estão sendo atingidos e trazer uma solução definitiva. Roraima não suporta mais esse comportamento dessa imigração desordenada que se encontra hoje no estado de Roraima. Eu só lamento que os nossos parlamentares fiquem de joelho para um governo desse que é o carrasco dos pobres e campeão em corrupção. Nós temos que ser duro com o governo federal. Ele tem que respeitar o estado de Roraima e não ficar de costa para o estado de Roraima. Roraima é o ente federativo e merece o respeito do Brasil. Roraima é o ente federativo e merece o respeito do Brasil.